Agradecer pela vida dela E por Deus E é isso E ela queria falar umas palavras Que ela tá meio tudo bom aqui E eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa pra ela Carla Os sobrinhos, alguém Pode vir aqui, tá bom Ela quer falar comigo Tem que segurar Ela tem o texto aqui, ó Não foi igual o texto Porque ela demora 5 minutos Mas que não deu oi, não Foi 3 dias pra tirar isso aí Eu queria chamar aqui na frente Os idealizadores da festa Que é Andréia Ana Márcia Ana Luíza Meu esposo Meu esposo, vem minha esposa e minha filha Vem Vambora tio, levanta daí Minha filha, vem E meus tesouros Que são meus netos Lela, Isabela Vai começar a chorar não, hein Calma Olha com a mãe Eu só queria dizer assim Isso aí eu cheguei Senão eu só vou esquecendo Deus é tão generoso Deus é tão generoso Que dá a liberdade de plantar o que você quiser Mas que ele é tão justo Que você colhe exatamente o que você plantou Então olha só Eu queria agradecer A meus primos A minhas primas Os meus amigos As minhas amigas Os meus sobrinhos As minhas 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 As minhas